Para quem não nos conhece, nós somos os Bela. Obrigado pessoal! Hoje vamos ter surpresas agradáveis. Vou começar a... Pessoal, vamos agora tocar uma música que chegou há pouco tempo. Do nosso novo EP, que vai sair no novo álbum. Quem é que está aqui conhece? Vamos tocar algo de excess. Vamos lá! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.